No seu podcast, quais foram os aprendizados desse ano? Eu acho que o momento que eu mais aprendi sobre podcast foi no final desse ano. Então a gente começou a colocar alguns anúncios e a gente também começou a fazer cortes. Hoje eu estou concentrando em três plataformas e o mesmo conteúdo cabe nas três. Eu estou publicando cortes no TikTok, no Reels e eu estou publicando no Shorts. Vou double down nisso em 2023. Estava com uma frequência de publicação nesse último mês de sete cortes por podcasts nessas três plataformas. E agora eu vou publicar três vezes por dia de manhã, de tarde e de noite a partir de janeiro. Então você publica um episódio por semana. Então entre o episódio e o próximo são 21 cortes, portanto três por dia em uma semana. Exatamente.